Olá, estamos começando um vídeo novo no canal e fazia tempo que eu não mostrava compras pra vocês, é um vídeo que sempre as pessoas gostam, um vídeo super gostoso de olhar e tal. O que acontece? Eu tenho um móvel lá da sala, eu já tô com esse móvel assim há uns dois anos, e eu queria dar uma trocada nele, né? Eu queria pôr mais vasos, outro dia eu vi uma referência muito legal, que eram com mais vasos e livros, eu gostei bastante, né? Então eu tenho um cliente meu que chama Sotili, tá? Que pela minha empresa eu faço trabalho muito grande com eles, de influenciadoras, enfim, eu faço trabalho de marketing muito grande pra eles, muito amplo, e eles têm de tudo lá. Aí o que eu fiz? Falei, gente, Sotili, né? Se temos a facilidade, eu vou entrar no site, entrei, fucei e achei uns vasos super bonitos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu ainda não sei como é que eu vou colocar lá. Então vai ser legal, porque hoje vai ser um vídeo mostrando as compras novas. Ah, e também coisa pro meu banheiro, pra organizar meus pincéis e tudo isso. Vai ser bem bacana essa minha organização que eu tô querendo dar, porque tá muito carnaval lá no meu banheiro. Então eu tenho aqui os vasos da sala, as coisas pra organizar minha vida na sala, e também as coisas que vão pro meu banheiro. Vamos ver, então? Eu não abri, bom, vocês viram, né? Tipo, isso aqui já tá aqui em casa há uma semana, mas a vida tá tão corrida que eu ainda não tinha conseguido abrir. Tava com essas caixas pro meio da sala. Vocês viram no vídeo meu fazendo foto aqui em casa como é que é a minha vida? E fica com caixa pra lá e caixa pra lá. Ai, que lindo. Escolhi tudo no site. Sem ver. Olha que lindo. Nossa, amei. Ó, gostaram? Nossa, adorei. Adorei, adorei, adorei. Deixa eu pôr aqui no chão. E eu vou colocar ele de volta na embalagem pra não fazer nenhuma besteira, né, gente? Abre esse outro menorzinho aqui. Porque eu sei que vocês querem que eu abra o maior. Mas o maior eu vou deixar ele por último. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quem não tá inscrito no canal ainda, vai lá, gente. Se inscreve. Por favor. E toque esse sininho. Pra serem avisados sempre que tiver vídeo novo. Outra coisa, me fala. Vocês preferem que eu fixe dois dias na semana e o horário definido? Com os dias que eu vou subir vídeo? Comentem aqui, por favor. Me fala se vocês preferem isso. Porque eu acho que também, quem não tocou o sininho, ou mesmo que tocou o sininho e não tá sendo avisado... Ah, nossa, eu nem lembrava. Eu pedi um par, ó. Tá vendo? Eu gosto de muita coisa de par. Então dá pra fazer uma jogada legal com esse par vivo. Quem eu lembrava mais que eu tinha pedido? Olha só. Vocês me avisam se vocês preferem que eu faça de data fixa? Porque daí eu faço, tá bom? E horário? Eu pensei, de repente, sábado de manhã e quarta-feira à noite. Vocês acham que é um horário bom? Aí o Henrique me falou que é um horário bom, gente. Talvez porque daí vocês já sabem que vai ter sempre vídeo nesses horários, nesses dias, né? Aí precisa organizar, vamos ver se eu faço isso, né? Então, e também quem não me segue no Instagram, arroba camila.almeida. Vão lá, por favor. Nossa, olha que delícia. Já vou até abrir chocolates. Meu Deus do céu. Deixa a Olivia ver que chegou o chocolate. Parece que você tava adivinhando que eu tava querendo esse chocolate. Vamos lá. O que é que temos aqui? Temos. Eu sou igual eu, assim, tipo, que a gente perde as coisas. Esse livro. Mas, na verdade, esse livro, ele é um livro caixa. Vocês já viram isso? Que estão os livros agora, que são livros caixas. Ele é fake. É só pra decorar, assim. Esse aqui, por exemplo, eu ponho um vaso, assim, na frente e coloco o livro atrás, sabe? Outro dia eu fui numa feira dessas bupas, essas feiras que tem que ter CNPJ pra comprar, sabe? Porque a minha irmã tem. Eu fui com ela. E aí, ai, olha aqui os vasinhos, ó. Do banheiro. E daí eu vi vários desses livros, assim, sabe? Quando você quer só pra decorar mesmo, quer alguma coisa mais em conta, eles valem a pena. Seguinte, eu pedi os parzinhos. Esse daqui com esse menorzinho pra decorar também lá na sala. Muito fofos. Ai, tô com medo de deixar eles aqui soplos, assim, Jesus. E pro banheiro, olha só que paixão. Esses dois aqui, ó, pra pôr pincel aqui dentro, sabe? Pincelzinho, todos os pincéis, rímel, né? Tudo que é compridinho, assim, a gente vai pôr aqui, ó. Fica mais organizadinho do que tá lá hoje. Então foram esses, esses dois aqui. Aquele livro. E os dois, faz os grandes. E agora fiquem ligados. Foi um vídeo mais pra mostrar mesmo as compras. Fiquem ligados que eu vou organizar tudo. E daí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês mostrando o antes e depois do... Lá do cantinho, onde eu vou... Ai, gente, tô naquele dia só atacando o chocolate. Hum! Hum! Isso aqui é de... De anduia. Não! Sem glúten. É cocher. Maravilhoso. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo. Eu já vou arrumar tudo aqui e filmo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!